Fala galerinha, beleza? Que fara o player junto aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo de Rank Up Machine E mano, a gente tem muita coisa pra fazer, velho, já tô continuando do meu último EP já aqui, já diretão, já Porque a gente tem coisa pra fazer, né? Bom, a gente vai formar muito hoje, a gente vai lotar esses baús aqui, até mais, né? Ó, vamos ver, vamos colocar mais uns baúzinhos aqui E galera, é o seguinte, mano, se você gosta dessa série aqui, mano, deixa seu like aí, que isso é muito importante Compartilha o vídeo também E, caso você queira jogar aqui, né mano, o EP aí na descrição E também o que mais é, o site também pra você comprar VIP aí, todas as coisinhas, adquirir cash Tudo na descrição aí, né mano, dá uma passada aí E só bora, né? Bom, a gente tem aqui, ó, a nossa ferramenta, deixa eu colocar aqui A gente vai fazer o que? A gente vai pegar essas coisinhas aqui, ó Tudo esses combustível, a gente vai fazer o que? A gente vai vir aqui nas máquinas, né? A gente vai colocar A gente vai testar por final, mano, aquelas máquinas boladas Acho que virava colocar essa bagaça agora, né mano? Que daí, a gente consegue formar um dinheiro bem melhor, né? E daí eu já testo as novas máquinas com vocês Seria bem interessante Ó, então eu vou fazer isso, ó, vamos pegar aqui Ó, vamos guardar de volta Oh, louco! Mog place, valeu! Ó, vamos deixar guardado aqui E é o seguinte, ó, vamos voltar do zero A gente vai fazer o que? A gente vai vir aqui Vai catar essas máquinas novas Beleza, a gente vai tirar essa bagaça dessas esponjas aqui, ó Ó, vamos colocar aqui Aqui E A de prismarinho aqui Pronto Só máquina... Não, peraí, vou tirar a de prismarinho daqui Vou colocar a de melancia Então eu vou tirar essa daqui do gato E vou colocar a de prismarinho Ah, moleque! Tirar uma abóbora Vou colocar aqui pra trás, beleza Tá, se eu usar essa... Essa esponja aqui vai te drenar a água, né? Então vamos fazer essa bagaça dar certo Ó, a gente vai fazer o que? A gente vai vir, vai tirar aqui Coloca aqui Quebrar Pronto E Essa esponja aqui não drenou Aí, agora deu certo Beleza, vamos colocar aqui Mano, não tá chegando até o final aquela bagaça ali, véi Porque... Vamos ver Quer saber, vou tirar essa cabeça de jaguatirica, mano Vai, vamos tirar ela Vamos tacar a abóbora Pronto, vai, deixa assim Aqui em cima, vamos tirar um beacon Pronto Vamos colocar a cabeça da jaguatirica aqui, ó Já era Deu certo No último andar mesmo Vamos colocar essas outras máquinas aqui, ó A gente tem... Essa E precisa colocar mais três O ruim dessa abóbora aqui, mano É que ela precisa ter, tipo, um calço, tá ligado? Tipo... Precisa ter um bloco abaixo pra poder colocar Ó, daí a gente vem, coloca Quebra aqui embaixo Pronto Ô, louco Ah, limpou o chão na hora, mano Ó, outra cabeça aqui Nossa, valeu Quem dropou, quem dropou? Ou foi o Mog, ou foi o... SQR Razer Agora a gente vai tirar de novo um sinalizador Tacar uma cabeça de zumbi Beleza, vamos ver se dá certo, ó Vamos colocar aqui Vamos pegar essas bagaça A gente vai fazer o teste agora Só vamos fazer o primeiro teste, ó A gente vai vir Vou colocar em tudo aqui Pronto Combustível aqui De olho do fim Esse daqui é de lágrima de ghast, né Então, vamos colocar aqui Não, é do sinalizador Ah, merda Vai, vai, vai Combustível Esse daqui é de lágrima Ai, não dá tempo Vamos colocar aqui Combustível aqui de jaguatirica Cadê? Ali Mano, eu vou vender, vai Barra vender Vamos ver Nossa Vamos guardar, vai Mano, não dá Nossa, é muito item Mano, acabou tudo os combustíveis aqui Eu vendi e guardei, mano Então, tem um negócio aqui Esses olhos do fim, mano Eles não pagam tão bem, não, mano Tem que tirar Começar a tirar umas máquinas E deixar só as boas, tá ligado? Tipo, as OP Que negócio de slime também Não é tão pá, não Tá ligado? Ó, vamos ver Ganhar 40 mil, mano Vendendo uns bagulho mó Vamos dar uma limpa aqui nessas máquinas, vai Vamos dar uma arrumada da hora Vamos tirar as máquinas que eu não quero também Que agora eu tô bravo, velho Vamos tirar de olho do fim E as de slime Primeiro deixa eu acabar de usar esses combustíveis aqui Vamos colocar Não, esse daqui nem vou usar mais, mano Não quero nem saber, ó Esse daqui eu não vou usar Ó, esse daqui de olho do fim Não vou Nem de slime Só vou usar os bonzão agora, tá ligado? Acabar de vender essas gosmas de slime Vamos catar aqui Minha marreta E é até melhor a gente ter menos máquinas Tipo, só ter as bolada Porque daí, mano O dinheiro forma bem mais, né? Ó, a partir da máquina de estrela Tá suave, ó Pista de gosmas de slime eu jogo fora Vou guardar aqui, né? Jogar fora também não Esse aqui também O resto pode vir tudo A partir dessa segunda aqui, ó Já era, mano Só máquina boa Bom, acho que ficou da hora, hein? Ficou bom Sai fora a máquina Agora já era Dá um 10 aqui nesse bowl também Bom, tá tudo certo, mano Todas as máquinas Os combustível das máquinas boas Beleza Tem até menos, né? Porque, tipo São máquinas boas Então vai A gente tem aqui Lágrima de ghast Máquina de estrela De girassol Peixe cru Que eu não tinha ativado Cadê de peixe cru? Aqui De carne podre Aqui A boladona Aqui, ó Três que é de melancia Beleza, fi Mano Agora são drop Bom, véi Até guardar aqui Essas ferramentas Agora o bagulho fica doido Mano Só faltou ativar A última máquina, mano Verdade Que é a de Prismarinho, mano Cadê, cadê, cadê Aqui, ó Vamos ativar aqui, rapaz Vai, vai, vai Aqui, ó Já era Acabou o combustível de tudo A gente teve que colocar até Nesse bowl aqui de trás já, ó Porque o negócio tá brabo Bom A gente vai fazer o quê? Vamos dividir em categorias E... Mentira Vamos pegar só Essas bagaças daqui, ó Tudo esses bagulho E levar pra lá Só preciso tirar uma dúvida Barra VIP Quanto que vale a estrela? Deixa eu ver Ah, 253 mil, mano Inventário lotado É, já é alguma coisa já, mano É um dinheirão Daí a lágrima vale 500 Daí isso daqui já vale 1 milhão 3 11 32 98 295 Mano, eu vi que tem muita estrela no inventário Então eu vou vender um pouco Uh, cabeça de zumbi Valeu Valeu, galera Deixa guardado também Depois eu coloco Ó, mas é o seguinte Vamos dar barra vender Vamos vender esses bagulho aqui, ó Só as estrelas Porque tem muita, saca? Tipo É que vale um pouco menos, né? Vale 200 e poucos mil A gente deixa os negócios que é mais caro Pra vender tudo de uma vez Que daí é da hora Pronto, tá tudo ali Vamos continuar farmando Vamos catar aqui mais uma hotbar dessa Mas primeiro vamos corrigir aqui Vamos tirar isso Aqui E tacar tudo aqui Pronto Vai, vamos colocar aqui Nas de girassol Aqui é estrela Já era Dei que a gente coloca aqui também, ó Aqui é mentada Atonada nas máquinas Já era É combustível Se pai é de carne podre, né? Então vamos colocar aqui 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 De melancia E o último Que eu esqueci Vamos já guardar aqui, ó Aqui é de peixe curio Nossa, eu esqueci de novo De catar o combustível Da outra máquina Vamos deixar só farmando aqui Essa daqui Que eu não tinha ativado antes Vou pegar aqui os negócios Enquanto isso, mano Acho que eu vou Descartar um pouco dessas estrelas Porque, meu Deus Não vou usar mais Esse daqui também, não Máquina de estrela Tem, acho que Tem 24 máquinas de estrela Por isso que vem muito Muito, muito Acabei de pensar no bug legal Virava nós ativar só as cabeças, mano Ó A de peixe cru De melancia De carne podre E de fragmento, mano Eu acho que Velho, vai ser bom Mas primeiro vamos Arrumar aqui Vamos levar ali pro outro lugar Porque, mano No próximo EP A gente vai chegar em um bilhão facinho Beleza Já transferi de novo Agora vai Vamos usar aqui, ó Ó Começa pelo peixe cru Melancia Carne podre E fragmento Vai Peixe cru Esse daqui eu já esqueci Já Melancia Cadê? Melancia Aqui Agora de carne podre E o último Beleza Você é louco? Já faz meia hora que eu tô jogando aqui farm, mano Tá ligado? E tipo Mano Bagulho que cansa, véi Bom Acabou todos os combustíveis das máquinas Ó Só item boladão Vamos já vir aqui Vamos guardar Ó Ganhou uma chave VIP Que bom Vou ativar mais uma vez, mano Essas três E mais essa Última farmada Última vez aqui Que a gente vai tá juntando Que, véi Que eu sei E daí no próximo IP A gente só vende E consegue um bilhão suave Deu uma preguiça Acabou de novo Combustível das máquinas Beleza Deu pra formar da hora Só pra vocês terem uma noção, mano Que a gente vai chegar no Num bilhão fácil A gente tem tudo isso daqui de prismarinho Eu acho que o inventário lotado É quase 300 milhões, mano Tipo Mano Suave Além disso A gente vai vender essas melancias Nossa, véi A gente vai ficar muito rico Nossa Bom, a gente tem aqui 4, 8, 12, 16, 20 Acho que tem 21 baús, mano Cheio É, tem 21 baús É isso aí, mano 21 baús duplo Cheio de itens Pra gente vender No nosso próximo episódio Que a gente vai farmar muito dinheiro Vamos chegar finalmente Na casa de um bilhão ali Que vai ser muito da hora E galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, mano Deixa o like aí Que isso é muito importante Compartilha o vídeo também Lembrando que O IP do servidor está na descrição Site do servidor aí Caso você queira adquirir Pontos VIP e tudo mais Tudo aí na descrição E Dá uma passada aí, né Também se você não for inscrito Mano Se inscreve Deixa o like Compartilha E é nóis Muito obrigado Se você ficou pro vídeo até aqui Um forte abraço E fui Tchau